Um telhadozinho que tinha, aí veio aquele vento, aí dei pé, foi o pipô, foi. Você não correu não? Deu tempo de descer da escada não? Corri não. Você que acompanha toda a programação Fala Geral da TV Futuro, nós estamos no bairro Bela Vista, em Santo Antônio do Salto da Onça. Hoje, por volta das 13 horas, caiu um temporal aqui na cidade, com ventos fortes, e um telhado aqui, logo atrás, que vocês vão ver nas imagens, telhado bem ali, ele acabou soltando e caiu por cima de um poste, em cima do fio da rede de alta tensão, causando transtorno, e assustando os moradores aqui do bairro Bela Vista, bairro que fica em Santo Antônio do Salto da Onça. Deixa eu tentar conversar com alguns moradores aqui. É incrível um negócio desse, né? Incrível, né? É, incrível. A força da natureza. É, verdade. Esse aqui não tem fé em Deus. Viu? Acontece isso, um ritmo, hein? Fazer um negócio desse. Não é, rapaz? Esse mesmo, né? É, fazer o quê? É, verdade. É o seu nome? É Sérgio. Sérgio. Sérgio, eu vi você nas imagens aqui mais cedo, você estava aqui em pé, Não era você? Era. Você é morador daqui da região? Sim, moro ali. É, né? Você chegou a ouvir o momento desse acidente? Estava dentro de casa na hora. Chegou. Ouviu o barulho? Escutei. Escutou, né? Que nem dois raios caindo, sabe? Como fossem dois raios. Isso. Foi assustador? Muito não, mas... De correr, né? Não, estava dentro de casa. Tinha mais pra onde correr. Tinha como correr não, né, Sérgio? Tenho, isso. Então tá bom. Tá aqui o Sérgio, deixa eu falar com essa senhora aqui que tá com o bebê. Boa noite, tudo bom, querida? Tudo bom. A senhora mora aqui também? É, moro. E aí? Ouviu o barulho? Eu tava dentro de casa, quando escutei. Foi assustador, viu? Foi assustador? Foi. A chuva era forte? Era. Muito forte. O que é que veio na mente num momento, na cabeça? Nada, só ficar dentro de casa. Fim do mundo? É, somente. Cada um tem uma história pra contar. A Neo Energia, a equipe da Cozerne, já está no local pra fazer o concerto da Rede Elétrica. Vamos dar uma chegadinha aqui. Tem outras pessoas aqui também. Oi. O senhor tava em casa? Tava. Como é que foi o negócio? Eu tava na cozinha, sabe? Num treinadozinho que tinha. Aí veio aquele vento. Aí dei fé, foi o pipoco. Foi. O senhor não correu, não? Deu tempo de descer da escada, não? Corri, não. Corri, não. Era o quê? Eu achei. Eu chamei a Luísa e disse, Luísa, respiar. O teado da casa, da garagem de Dali. Como é que foi o barulho? Vi, foi o pipoco. O vento fez um pouco. Foi pau, pau, pau. Foi tudo. Daí eu vi o teado lá em cima. Ficou sem acreditar. Do filho. Foi, eu disse. Que Nossa Senhora, hein? Ave Maria. O senhor rezou a salve rainha, o ofício, o negócio? Não. Rezei, não. O tempo, não? O tempo, não. Não. Não deu, meu Deus. Estamos todos vivos, graças a Deus. Graças a Deus. Daí, depois, sabe? Já caiu em pedaço. Chega, sai a fásca de fogo. Foi mesmo? Foi. É aquela... A fásca de fogo subindo. Olha, sai aquela fásca de fogo. Assim. Na hora. Pensou em fazer o quê? Sim. Não é fazer nada. Curar. É, vai curar o pezinho. Estou com um dos profissionais aqui da Coman. É uma empresa terceirizada que presta serviço para a Cozerne. Amigo, você tem previsão do tempo que vocês vão levar para poder retirar esse telhado aí do fio de alta tensão? Na verdade, a gente não tem ainda o tempo estimado, não. Porque tem que estudar primeiro, que tem riscos. E eles estão estudando como é que pode fazer a melhor forma de tirar esse telhado daí, entendeu? Muito perigoso. Aí tem que estudar devagar para não acontecer coisa pior, entendeu? Aliás, poderia ter acontecido, né? Que é um lugar de muito trânsito, né? Muito tráfego. Graças a que não ia passando nenhum carro, ninguém pegou em ninguém. Foi uma benção isso aí, sabe? Foi muito arriscado mesmo. Mas aí o pessoal está estudando, é a melhor forma para poder fazer o serviço. Não tem previsão? Não, não. Até agora, não. Sabe que vai ser feito, mas não sabe a que hora vai ser feito. Tem a madrugada, tem trabalho. Tem sim. A noite toda. Você disse que nunca tinha acontecido, nunca tinha visto um transtorno assim, né? Não, não. Nunca. Um desse aí nunca tinha pego, não. Vai ser a primeira vez que a gente pega um fato desse aí, mas... A gente está aqui para tudo, né? Olha, galera. A situação é a seguinte. Já passam das 22 horas. É um trabalho perigoso. À noite. Rede de alta tensão. E a empresa vai aguardar o clarear do dia para poder continuar com essa missão de retirar as telhas. São telhas de alumínio. Então, é um trabalho perigoso. Eles vão aguardar até amanhã. Não é isso, chefe? Exatamente. Como a Cozena trabalha com bastante segurança, devido a essas chuvas e o tempo, né? O clima, eles decidiram deixar para fazer durante o dia. Durante o dia. Então, está aqui o líder da equipe, falou com precisão. Muito mais importante a vida, né? Preservar a integridade dos profissionais e das pessoas também que trafegam nesta via que dá acesso à zona rural aqui de Santo Antônio do Salto da Onça. Tendo, então, um desvio aqui atrás, com certeza dá para aguardar até o dia seguinte. Obrigado. De volta aos estúdios, meu amigo aqui no Neto. Com 20 anos de história, a Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do Estado. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho, desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, Matriz, ou no 3234-4572, nossa filial na Seasa.